E depois desse roubo aí, na região ali da Avenida Maringá, do Dom Bosco, perto do Araxá, a PM foi chamada a um outro caso em que uma casa teria sido invadida por ladrões. Pularam um muro e entraram nesta casa, na rua Foz do Iguaçu, no Jardim Maringá, próximo ao prédio invadido. As equipes patrulharam o local, mas ninguém foi encontrado. É um local, uma residência abandonada, mas o local tem ali alguns colchões, cobertas. Dando sim a entender ali que algumas pessoas de rua aí usam a residência para dormir. Vemos o local aí, infelizmente, não encontra ninguém no local. Então não tem como aí a gente dar certeza se é as pessoas ou não. O duro é que o tal do bandido, eles são rápidos, né, senhor? Nesse caso aí, o morador do prédio lá avistou, avisou prontamente as equipes policiais aí, as quais foram para o local. E a questão aí de muito pouco tempo, cerca de segundos aí, não conseguiu fazer a apreensão dos mesmos. É, então tá aí. A polícia trabalhou rápido, mas não conseguiu. E, infelizmente, é uma realidade que tá aí. A violência também é uma preocupação do londrinense. Daqui a pouco você vai ver. Menor do que já foi, mas é uma preocupação. Então, vamos lá.